Olha, até as peias são bonitas, até as peias são bonitas, as carecas com cabelo, estás a ver o Elsa? Põe cabelo às carecas, põe mamas às que não têm mamas, põe tudo mulher. Acho que tem muita, tira um bocado. Isso, acho que tem muita, tira um bocado, equilibra tudo. Eu também não posso me queixar porque agora estou a aumentar. É o que é isso, gente, pai? Está aí o leite, Rodrigo. Vai beber, não sei o que é. Elsa, onde é que está o marido? Estou só a ajustar. Estou só a ajustar. Estou. Ô Ferreira, onde é que tu foste? Não é claro. Estou fazendo outra aí, eu acho. Aonde é que tu foste, Ferreira? O que é que eles fizeram lá no peito? Na inspeção? A mim? É. Obrigado, Sr. Pacheco. Ah! Rodrigo, dá beijinho à senhora, dá beijinho. Dá beijinho! Isso aí, gente, segura, segura, segura. Gosto de forma a sua espontáro. Gosto de forma a sua espontáro. A Colombo vai-se f***er. Ah, é. Olá, Soriano. Ah! Isto é uma super boc. Na Espanha. Este é o nosso capataz. Em pessoa. Este é o valente. Ahn? Mas o capataz é o sempre das atenções. É isto. E estamos aqui no bar. Sei lá onde é que a gente está. É bonito. E é aqui que a gente vai jantar. Ainda vai ficar chateada aqui. Quando ela vier para aqui. O capataz. Está-se bem. E as nossas canhas. Está-se bem. Está-se bem. Super boc aí. Super boc. Pretinho. Não, não há. Não, não há. Mais um município. Quando viermos para aqui. Foi uma vez que eu vi só uma lá caixa. Mas estou-te a dizer que eu nunca paguei. Aqui não há. Não tem. Eu não paguei. Eu vou estar a dizer que paguei. Eu só falo como percebo das coisas. Estou-te a falar. Estou a falar. Porque sei o que é isso. E foram umas colegas. E eles. Nós aqui, de 15 portugueses. Estou-me na primeira vez. Um ponto que eles não apanhá minha besta. Mas foi comendo só algo. Eles apanharam. Neste dia que ele foi comigo. Armar-se esperto. e apanha uma multa. E o defeito quando nós chegávamos, estávamos hoje no quarto, quando já está fora, tinha as pessoas lá já a meter o carro em cima do posto de corno. No Nogronho. Mas o saímos. Pois está. Eles não podem. Ai, é bom o tempo. Pois está. Mas ao lhes apanhá-los. Eu saí muito mesmo. E já vão os espalhos mal sentado. Eu que espanhol não falo. Claro, português. Mas, olha, isso aí eu nem discuto isso. Primeiro para cá, ali, vi-me quase naquele carro, não havia uma carinha. E eles fizeram o carro, eu não sei a tivisa. Era um guajalivitáia. E a armazes espertos, tiveram para ganhar. Cento italeiros. Cento italeiros. Mas agora, pronto, dizemos.